Todos, se alguém for agredido, que responda por lesão corporal, tentativa de homicídio, tentativa de homicídio. Agora, eu discordo dessa história. Ah, porque LGBT, aí a gente tem que enquadrar mais. Fui falar daqui que os LGBTs sofrem muita violência. Quando eu era vereador, a vereadora do PSOL falava que o Brasil mata muito travesti. Quem mais sofre violência no nosso país, e não é comentado, não é LGBT, não. Então, quem mais sofre com a violência aqui do nosso país são os policiais. Bom, primeiro dizer que é um absurdo que se tente usar de fake news para tentar confundir esse debate. Obviamente, nós sabemos que os agentes da segurança pública no nosso país enfrentam um cenário de violência brutal e gravíssimo por conta do que é e representa a segurança pública brasileira, e ninguém é contrário a isso. Para defender os direitos da comunidade LGBTQIA+, nós não precisamos descaracterizar ou desconsiderar a realidade dos agentes de segurança pública. Agora, as pessoas LGBTs no Brasil morrem por ser LGBT. As pessoas LGBTs no Brasil são agredidas, espancadas, expulsas da escola, expulsas da política, da sociedade, expulsas do direito ao convívio social, pelos fatos de serem LGBTQIA+. E diferente daquilo que está querendo ser colocado, não há um vitimismo. Porque mesmo diante de todos os desafios enfrentados, mesmo diante da violência que nos assola, mesmo diante da negação de direito, mesmo diante de uma onda conservadora, retrógrada e reacionária, que insiste a atacar os nossos direitos, atacar a nossa vida, continuar mantendo o Brasil nesse ranking horroroso, isso não é opinião, isso não é o que nós achamos, isso são dados do mapa, do atla da violência. Esses são dados que, inclusive, muitas vezes são subnotificados porque as delegacias não estão preparadas para fazerem esses registros, aponta que sim. O fato de você ser uma pessoa trans nesse país, o fato de você ser uma travesti nesse país, te coloca em uma situação de risco. E veja, presidenta, veja a sociedade, mesmo diante dos dados alarmantes, nós seguimos de pé, nós seguimos ocupando as universidades, nós chegamos tardiamente, mas chegamos na política, nós estamos ajudando a construir um modelo novo e melhor de sociedade, aqui não há vitimismo. Nós não baixamos as nossas cabeças e nos fazemos de pobres e coitadas que precisamos ser vítimas. Nós estamos aqui lutando contra um esquema horroroso e nefasto que quer nos matar a todos custos, que não aceita e não admite que sejamos humanas, que não admite os nossos direitos, que não admite a nossa cidadania, que não admite que a Constituição Federal também foi escrita para nós e que nós não podemos continuar sendo empurradas para as margens. Nós queremos, merecemos e lutaremos por o direito digno à cidadania. E a proposição para que esse seminário aconteça novamente, mais uma vez, é continuar lembrando e alertando a sociedade que apesar de todos os nossos esforços, de toda a nossa luta, nós ainda continuamos enfrentando números e dados tristes e alarmantes. A violência contra nós cresce e existe uma pesquisa recente que mostra o aumento brutal da violência contra as pessoas LGBTs. Nós queremos o fim da violência contra todos, sem sombra de dúvida, em especial contra os policiais, que muitas vezes sofrem, sim, na linha de frente contra o crime, pelo modelo falho de segurança pública que existe hoje no nosso país. Mas para defender direitos de um, nós não precisamos pisotear no direito de outros. Para defender direitos de uns, nós não precisamos ignorar qual é a real situação e o real cenário ao qual está inserido a população LGBTQIA+. E para concluir, presidente, digo, não porque fica como o deputado quer afirmar quando se trata da população negra, quando se trata da população LGBT, enchendo com as palavras dele de cachaça. Se trata porque nós temos uma estrutura que ainda hoje nos mata, nos persegue, nos violenta e nos rouba direito. Presidente, nós, presidenta, nós estamos aqui falando da realização de um seminário na sua vigésima primeira edição. Esta casa, nos seus momentos mais tortuosos, inclusive quando esta comissão foi sequestrada pela lógica fundamentalista dos que acham que podem hierarquizar os seres humanos e acham que tem seres humanos que têm o direito de amar e outros não têm o direito de amar, mas que a parte que cabe neste latifúndio, utilizando uma expressão do poeta, seriam apenas os armários. Eles não percebem. Eles não percebem que o direito de amar, que o direito à existência plena é um direito que é fundamental para o exercício da própria humanidade. Mas mesmo num período extremamente tenebroso desta comissão, este seminário se realizou. Este seminário se realizou porque é preciso que nós entendamos que este é o país que mais mata a população trans, a população travesti de todo mundo. É um país onde nós temos uma tentativa de naturalizar os guetos e naturalizar a exclusão das pessoas, das pessoas LGBTQIA+, dos espaços que são espaços públicos. É como se se negasse a cidade. Eu lembro muito da fala de uma pessoa, de uma mulher trans, que ela dizia o que eu quero é ter o direito de entrar em um coletivo livremente. O que eu quero é ter o direito de entrar numa padaria de manhã cedo. Eu não quero que a cidade seja negada para a minha existência durante a luz do dia. Então, portanto, nós estamos aqui reafirmando direitos que são fundamentais para a construção de uma sociedade democrática. Para a construção de uma sociedade democrática, nós temos que permitir ou possibilitar que todas as pessoas possam ter direito a vivenciar a sua própria humanidade. Se o deputado quiser fazer um seminário para discutirmos aqui as condições e a letalidade de policiais no Brasil, nós não seremos contra, nós não seremos contra. É preciso discutir o direito à existência plena. Agora, não venha aqui tentar com a sua transfobia, com a sua LGBTfobia, impedir que esta casa se posicione e que nós possamos ter ações na perspectiva da construção de uma sociedade mais justa, onde ninguém precise sofrer ou se sentir ameaçado, porque é como é. Onde nós tenhamos escolas e políticas públicas que realmente sejam públicas. Por isso, este seminário, que está na sua vigésima primeira edição, que ano a ano se realizou nessa casa, ele tem que continuar existindo, porque essa casa não tem que fazer opção pela morte ou pela necropolítica, mas ela tem que fazer a opção pela vida plena para todas as pessoas. Todas, todos e todes com direito à vida plena. Presidente, eu fui citado aí, pô... Eu só queria um... Deputado. 30 segundos. Eu fui chamar... Não, é 30 segundos. Eu fui chamar de criminoso. Eu gostaria... É coisa rápida. É só pra... Vou criar polêmica, não. Vamos manter a ordem. Vamos só aqui, ó. Tem uma inscrição aqui do deputado Eder Mauro. Mas é 30 segundos. O deputado Eder Mauro foi... É 30 segundos. Não foi citado, deputado. Mas não foi citado nominalmente. A senhora está sendo parcial. Ele foi acusado, presidente. Está sim. A senhora está... Tanto não estão sendo parcial, que quero dizer o seguinte. Se a senhora tiver o desejo de utilizar a palavra, se inscreva aqui. Não, mas eu estou intervindo. Agora... Presidente... Não, não, não foi... Nós temos a possibilidade... Só um minuto que eu quero organizar aqui. Nós temos a possibilidade de mais uma fala, a fala do deputado Eder Mauro. E nós temos, porque vão ser duas contras e duas a favor. Certo? Então, mais alguém tem o desejo de se inscrever... É que daí, deputado, eu posso abrir o espaço... Eu só queria 30 segundos. Por questão de ordem. Eu vou lhe dar 30 segundos. Exatamente, 30 segundos. Coloca 30 segundos pra mim, por gentileza. 30 segundos. Presidente, olha só. Eu estou respeitando aqui os membros dessa comissão. Se o senhor vai utilizar da sua fala pra criar algum tipo de tensionamento ou pra gerar estumulto, isso é uma escolha sua. Que fique bem claro que esse é o espaço, que esta casa, que esta comissão tem um compromisso que, de fato, deveria estar em todos os espaços, não com uma tolerância relacionada a um lado ou ao outro. Nós temos aqui, primeiro de tudo, enquanto parlamentares, e V. Exª deve lembrar do dia que tomou posse nesse cargo, a ética. E isso não nos cabe. Eu já acho um absurdo V. Exª estar se referindo, seja qual for a pessoa, mas independente de ser presidente, ou mesmo a um colega ou uma colega sua, como cachaceiro, de trazer essas palavras de baixo calão. Eu acho um absurdo, mas, de fato, eu estou com a palavra e eu gostaria, por gentileza, que ouvissem. E se a senhora, novamente, quiser utilizar a palavra, se inscreva. Eu estou permitindo que faça isso. Só tem que ter o respeito. Na verdade, é um absurdo que a gente tenha que fazer isso. Eu não estou aqui tensionando pra lado algum. Bem pelo contrário, desde o primeiro momento em que assumi esta cadeira, tenho tensionado pra que as coisas sejam imparciais e com compromisso com a verdade. Tchau, tchau.